Depois que partiste Fiquei sozinho sem o teu carinho Eu choro baixinho a separação Minha alma reclama porque só te ama Faz falta na cama o amor que foi meu É triste essa hora, saudade devora Meu bem, volte agora pelo amor de Deus Eu sei que errei, pois te maltratei Mas nunca pensei ficar sem você Eu peço perdão, mas volte senão O meu coração de amor vai morrer Minha alma reclama porque só te ama Faz falta na cama o amor que foi meu É triste essa hora, saudade devora Meu bem, volte agora pelo amor de Deus O sol não vem, a garrafa ao meio Fiquei sozinho sem o seu cheio A dor é tão forte Se você não voltar o remédio é chorar E só vou parar ao chegar a morte Minha alma reclama porque só te ama Faz falta na cama o amor que foi meu É triste essa hora, saudade devora Meu bem, volte agora pelo amor de Deus Minha alma reclama porque só te ama Que já vou parar ao chegar Minha alma reclama porque só te ama Vai com o amor que foi meu Ili e a gente só te ama Mas não me esqueçam que só te ama Se eu não esquece Tchau, tchau.